Olá, Trebo! Eu sou Saneca Lapalo e no vídeo de hoje eu vou responder esta pergunta aqui. O índio também comemora ano novo? Pois bem, é esta pergunta que eu vou responder hoje. Já sabe, antes de acompanhar este vídeo aqui, se inscreva agora no canal, ative as notificações para você ficar por dentro dos meus próximos vídeos. Pois bem, o índio também comemora ano novo? Uma das perguntas que eu tenho mais recebido ultimamente é isto, se o índio comemora ano novo ou não. A verdade é que ano novo é uma data comemorativa da civilização moderna. Não é uma coisa tribal, não é uma coisa. É uma coisa criada por esta sociedade. Então, claro que culturalmente o indígena está bem, como o aniversário está bem na comemora ano novo. Eu digo tradicionalmente. Mas se hoje, devido a este contato com a civilização moderna, muitos indígenas tradicionais já estão passando a comemorar o ano novo, coisa que antes não se comemorava. Ano novo é uma coisa que muitos indígenas tribais não conheciam. Mas depois que essa sociedade passou a comemorar ano novo, o indígena tribal também passou a comemorar. Mas se todos hoje em dia comemora comemora? Não. Só alguns. Só alguns. Mas e ano novo é indígena? Você se comemora? Também não. É uma coisa que a gente olha e já sabe que passou o ano, o ano está iniciando. Mas podemos fazer alguma cerimônia, alguma coisa. Se assim os indígenas desejaram. Mas não é uma coisa que acontece, sabe assim, regra. Se um indígena quiser comemorar, pode comemorar. Mas não é uma coisa que a gente solta fogo, só tem porque é fogo. Isso é uma coisa que não faz parte da nossa cultura também. Fogo isso é uma coisa da civilização moderna. Então, o indígena tribal comemora com ano novo? A minha resposta é não. Até porque não faz parte da nossa cultura. A verdade é essa. Não faz parte, tá bom? Eu diria que comemora hoje em dia? Comemora. Mas todos comemoram? Alguma cetimia. Alguma. Tá bom? Espero que tenha ficado muito claro aqui pra você. Eu já fiz um vídeo sobre se o indígena comemora aniversário ou não. Então, é quase a mesma coisa. Tá bom? É isso. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o vídeo aqui. Dá um like. Se você não gostou, tá bem. Tanto faz. Tchau.